Olá, mais uma vez aqui Vital Herbarium, Liz Lopes com vocês falando sobre plantas e hoje vamos falar sobre plantas de interior, plantas de ambientes internos com pouca luz e muita umidade, você mora num lugar que tá muito úmido e pouca luz, então trouxe pra vocês aqui duas plantas lindas, achei pouca coisa sobre a primeira pouca coisa falando sobre a primeira que é o musgo rubyhead é um musgo vermelho, rubyhead já diz que é vermelho, então tem as pontas vermelhas lindo, uma coisa linda, parece, me lembra muito coisa de natal, eu não sei, vocês vão ver depois vocês botem nos comentários se parece coisa de natal, enfeite de natal ou não eu me lembro muito de natal quando eu vejo e a samambaia azul ou musgo azul vamos lá, vamos ver os detalhes dessas plantas maravilhosas pra vocês colocarem dentro das suas casas como que é feita a propagação né, o musgo azul ele vai se alastrando aqui ó a parte da raiz, tá vendo, então eu coloco ali, depois eu vou mostrar pra vocês como é que eles ficam todos juntos e ele vai se alastrando, o musgo ele vai se alastrando, crescendo por todo o ambiente ó, aqui no caso eu uso ele pendente, mas se você colocar ele na terra assim, ele vai crescendo, tá vendo, no horizontal mesmo esse aqui, como eu falei antes, eu comprei na distribuidora de plantas tem aproximadamente uns dois meses e ele tá crescendo aos pouquinhos, o crescimento dele não é muito vigoroso não né, mas resumindo os cuidados, o substrato tem que ser um substrato sempre úmido, com matéria orgânica, bastante matéria orgânica sempre úmido, sempre úmido, mas não encharcado e eles não gostam de frio, tá, são plantas que não gostam de frio ele, o Ruby Red, então, ele gosta de um clima mais quente, um pouco do que, eu reparei que no cuidado, no trato dele ele gosta de um clima mais quente do que o azul, o azul ele suporta mais o frio, né então é isso, eu vou colocar na descrição do vídeo alguns artigos científicos sobre o musgo azul, tá que eu encontrei alguma coisa falando sobre ele, sobre os cuidados dele e aqui, ó, vocês podem reparar que o cuidado é muito importante com relação à luz, porque queima a ponta qualquer coisa que você coloca mais luminosidade em cima dele, ele fica com a ponta queimada outra coisa também, a água de rega tem que ser uma água sem cloro ou muito a pouca quantidade, pouco cloro pouquíssimo cloro, né, então eu tomo cuidado para não regá-las com água com cloro basicamente, como que eu faço para essa água reduzir o cloro? eu deixo a água, a água com que eu vou regar, a água de um dia para o outro sem exposta, né eu coloco a água numa vasilha, água da torneira mesmo, coloco ou filtrada, coloco numa vasilha e deixo aquela água aberta, porque ela vai evaporar de um dia para o outro e rego a planta e borrifo também, acabo borrifando também as plantas, a folha das plantas com a mesma água com a água sem estar clorada reparei que a saúde das plantas melhorou muito, né, porque o cloro, ele é um elemento químico que acaba atrapalhando algumas atividades enzimáticas normais das plantas, né então, esse é um cuidado que é simples, que todos nós podemos fazer, todas nós podemos fazer de realmente tirar essa água, né, tirar esse cloro da água e ajuda bastante, né bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né e olha só que folha linda, olha o detalhe dessa folha é um detalhe maravilhoso, é uma planta que me lembra Natal me lembra Enfeite de Natal, essa planta é uma planta linda demais, gente eu fiquei apaixonada quando eu vi e tive que trazer linda demais a azul também, ela transmite um clima meio quando eu vejo essa samambaia azul, esse musgo azul parece uma coisa um pouco assim um ambiente um pouco lúdico uma coisa de fadas, assim, né porque ele é azul, uma coisa meio de fada, assim, de conto de fadas só falta colocar uma fadinha, uma coisa assim por aqui que é lindo demais mas é isso, meus amores foi realmente isso que eu trouxe hoje pra vocês espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo muito obrigada por ter assistido até aqui tchau 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 tchau